Vamos dar início ao Banco de Defesa Branca do Trabalho, plano de organização da comunicação interna em uma faculdade. A comunicação interna é um dos fatores responsáveis pela boa convivência entre os integrantes de qualquer organização. O assunto foi tema do trabalho de conclusão de curso de três formandos em jornalismo, que sugeriram a implantação do Meu Calendário FACOP, um aplicativo que irá melhorar o diálogo na instituição. A comunicação interna foi pouco explorada até hoje aqui dentro da FACOP e em TCCs em geral. Então é um tema que a gente aprendeu a gostar, a gente aprendeu a amar e resolveu levar isso para a Banca de Defesa. A comunicação interna é o que vai ajudar a entidade, a instituição, a criar a sua imagem, no fortalecimento da sua imagem, com o seu vínculo com o público. Então a comunicação interna é fundamental. O que adianta o público externo compreender aquela instituição, aquela entidade, aquela empresa, se as pessoas que trabalham nessa empresa não sabem o que acontece dentro dela. Então antes de eu pensar na comunicação externa, a minha preocupação deve ser com a minha comunicação interna. Porque é justamente os meus funcionários, as pessoas que trabalham, que convivem dentro daquela empresa ou instituição, que vão levar uma imagem para o público externo. Algumas datas estão pintadas de verde. A data pintada de verde significa que tem um evento registrado pela coordenação ali. Então o aluno pode pintar e aí vai aparecer um box com as informações, o conteúdo e o brilho descritivo da atividade. Na Banca de Defesa Pública do TCC, Rodolfo falou das vantagens do possível aplicativo para a comunicação interna na FACOP. O aplicativo, por ser uma ferramenta instantânea, rápida, ele vai ajudar demais, porque o aluno não vai ter mais aquela desculpa, ah, eu não vi, eu não sou bem informado. Não, ele tem a ferramenta ali e ele só não é bem informado se ele não quiser. A gente espera que seja implantado na FACOP, e não só fique aqui na FACOP, mas que seja implantado na universidade inteira. Para Thais, foco é uma das principais ferramentas para desenvolver e alcançar a meta pretendida. A gente estava muito fora do foco e a gente só conseguiu se achar na nossa banca de qualificação, deu aquele estado, entendeu? Então essa foi uma das dificuldades que nós tivemos, encontrar o foco. E quando nós achamos isso, nós armamos lá um mutirão, porque tinha muita correção na banca de qualificação e a gente teve que fazer essa organização para poder atender todas as necessidades da banca. E para dar conta de tanto trabalho, o apoio da família foi fundamental em todas as etapas. Eu compartilhei totalmente o nervosismo, nos demos as mãos, trabalhamos 24 horas por tudo isso, amamos isso, porque o meu filho veio para o jornalismo por amor. Às vezes ela ficava nervosa, ai, tem que fazer isso, calma filha, não é assim, vai devagar, você vai conseguir, você tem capacidade para isso, né? Mas não é fácil, é difícil. Mas eu acho que com vontade, como eu disse para ela, se você tem vontade, então corre atrás, faz o que você gosta. Os formandos deixam a FACOP após a aprovação do TCC. Para quem fica, o aplicativo criado pelo grupo tem por objetivo melhorar a comunicação interna. Achei interessante, por quê? Porque a ferramenta que eles vão utilizar é o celular, e o celular realmente está conosco 24 horas. Você não precisa chegar na sua casa, ligar o note, para ter acesso que nem nós temos hoje, né? Então acho que acrescentará muito, facilitará, e acho ideal. Achei interessante, por quê? Achei interessante, por quê? Obrigado. E pra validation! O que é isso?